E a Anatel fixou hoje os valores das tarifas para o telefone popular para famílias com renda de até um salário mínimo inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais. A assinatura mensal não pode ultrapassar R$ 14,80 com impostos e dá direito a uma franquia mensal de 90 minutos para chamadas locais. Para ter acesso ao telefone popular, basta procurar as operadoras de telefonia com o CPF. Os detalhes também estão no site da Anatel.